A Delegacia da Mulher não foge da realidade da segurança pública de todo o Estado. Vivemos um estado de administração do caos, não houve aumento de efetivo, não houve cursos de enfrentamento a esse tipo de violência em específico, que é de grandes eventos, não houve uma preparação do policial e não houve uma estruturação da delegacia, não houve nada de investimentos em segurança, pelo menos na parte de atendimento à mulher, com relação à preparação para a COP, que na minha opinião seria o nosso legado, seria aquilo que ficaria para nós, porque é um problema que vai ser potencializado, mas que não é novo. A exploração sexual já existe no Estado do Rio Grande do Norte e ela é muito elevada. Então ela vai ser potencializada durante a Copa, mas ela vai continuar depois da Copa. Então seria a oportunidade de nós estarmos preparados para o grande evento e ficarmos com essa estrutura, essa herança que nós iríamos administrar para o bem da população de Natal, principalmente naquela que abrange a nossa circunscrição ali da delegacia. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós estamos totalmente despreparados, nós não temos estrutura nem para atender a população em geral que nos procura aqui, o Natalense. Então quando for potencializado a gente vai ter mais um problema para administrar, que é tudo o que acontecer durante esse evento, que não for solucionado pela Força Nacional de Segurança que vem aí, 300 homens para resolver a segurança aqui no Estado durante o evento, eles vão virar as costas e vão embora. Os homicídios, os estupros, as violências que ocorrerem, a exploração sexual que ocorrer aqui no Estado vai ficar como herança para a Polícia Civil Desestruturada ter que administrar depois do evento.